Então, alguém quer começar a ler? Não? Mais ninguém? Ninguém quer? Deixamos? Então deixamos. Então vamos deitar, vamos descansar, porque o sono também é bom pra gente aprender. Vamos dormir. É bom dormir. Sim, vai ser em dupla sim. Tu e a... como é que fala? Tu e o poder do cérebro, né? Tu e o cérebro, vai ser em dupla, vocês dois. Deus também. Mas ele não é dupla, é trio. Tu, Deus, cérebro, três pessoas. Faz aí e não enche o saco. Ei, tu, tu que tá falando, sai pra fora agora. Vai lá buscar um salgado pra mim. Ai, quando eu era professora eu era respeitada. Hoje tá tudo muito diferente. Vocês não respeitam. O que é respeito? Peito. Quem tem peito? Respeito. É respeitar as pessoas. Eu respeito todo mundo que não é respeito. Respeito. Respeito aqui. Ai, ai, ai. Alegria é a feitoria. Não, não. Não precisa copiar, não. É só pra olhar e guardar na memória. Não, é sério. Só olha. Guarda na memória. Porque dói muito a mão. Eu te entendo. Só olha. Sério. É. Eu vou parar de escrever também. Ah, não. Eu não ganho o suficiente pra aguentar isso aqui. Não. A gente merece aumento. É. Aumento de 90%. Agora é greve. Eu tô de greve. 90% de aumento. Poder aos professores. Aumento de greve. Ação. Vocês devem ver por aqui esses maravilhosos vídeos, não é mesmo? Então aproveita e dá uma forcinha. Compartilha, comenta, marca a mãe, o pai, o primo e até aquela vizinha que você não gosta. Marca pra... Por que que tem que marcar? Aproveita e segue a gente em todas as redes sociais e acompanha todos os nossos locais de show. Obrigado. Ai, que vontade de comer um pão de queijo. Obrigado. 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 Obrigado.